Olá pessoal, vamos continuar a última videoaula que a gente viu na comunidade onde a gente criou através do Power Query uma tabela de calendário para servir como uma dimensão, no caso a dimensão tempo para a gente poder filtrar, para a gente poder visualizar nossos dados num relatório ou no Power View através da dimensão tempo de forma bem prática e tranquila, seja ela por mês, por trimestre, por ano a gente usou o Power Query, criou essa tabela dimensional e vinculou o resultado dessa consulta diretamente ao Power Pivot então, para quem não viu a última videoaula, procure assistir a parte 1 desta videoaula onde a gente gerou esse calendário através do Power Query agora a gente vai continuar, já que a gente jogou esses dados para dentro do Power Pivot a gente vai entender o que é um modelo de dados, o que é uma coluna calculada, como é que faz para criar o que é uma medida, como é que a gente classifica as colunas para poder corrigir alguns bugs, digamos assim, na tabela dinâmica e vamos utilizar a segmentação de dados para poder visualizar nossos dados de maneira mais efetiva então, vamos à aula, pessoal aqui está o arquivo da aula passada, exatamente onde nós paramos tem uma tabela dinâmica, que foi criada já e nós temos duas fontes de dados a de calendários, de calendário, que veio da nossa query e a f vendas, que já estava aqui dentro do Power Pivot então, vamos aqui no Power Pivot e gerenciar vocês vão ver que as nossas duas tabelas estão aqui calendário e f vendas ok? então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é com que essas duas tabelas conversem para que elas conversem a gente tem que ligar algum campo que elas tenham em comum sendo que a única restrição é que em uma delas, esse campo em comum não pode ter dados que se repetem então, na f vendas e na d calendário nós temos uma coluna de data na f vendas é a data venda e na d calendário é a data básica que a gente criou no Power Query e aqui as datas não se repetem tá vendo? elas são únicas ok? já na f vendas não você tem vendas no mesmo dia elas se repetem então, já que uma é única e a outra se repete eu posso fazer o vínculo dessas tabelas através da data venda com a data base então, a gente vai vir aqui no Power Pivot e vai clicar aqui, ó exibição de diagrama repara que ele traz para a gente, ó as nossas duas tabelas com todas as suas colunas d calendário e f vendas então, eu tenho data aqui e tenho data aqui eu posso fazer com que as duas conversem então, ó basta eu pegar um desses campos seja daqui pra cá ou daqui pra cá e clicar com o mouse e arrastar até o outro campo pronto, pessoal acaba de ser criado uma conexão elas agora estão conversando eu posso pegar dados na minha tabela dinâmica tanto daqui quanto daqui que as duas vão estar se interrelacionando e trazendo de forma correta pra gente a consolidação desses dados então, ó se eu voltar aqui no meu arquivo do Excel ó repara que sumiu a linha cinza que tinha entre elas aquela linha cinza dizia que elas não estavam conversando e agora como não existe mais a linha cinza eu posso pegar dados tanto dessa tabela quanto dessa tabela que não vou ter problemas de exibição na tabela dinâmica então, tá vamos voltar pro PowerPivot então, clica aqui na guia do PowerPivot e gerenciar vou clicar aqui em exibição de dados pra voltar pra nossa exibição de dados pessoal por que que foi possível a gente criar uma tabela dinâmica deixa eu voltar aqui no Excel e puxar dados de duas fontes diferentes porque nós adicionamos nós adicionamos essas fontes ao modelo de dados foi isso daqui, ó quando a gente gerou a query na primeira videoaula e apertou em adicionar o modelo de dados no final na hora de exportá-la a gente adicionou aquela query ao modelo de dados dentro do PowerPivot nesse modelo de dados já existia uma tabela F-Vendas então, a gente está fazendo com que este modelo todo que está aqui no PowerPivot com duas tabelas que estão relacionadas possa ser escolhido na mesma tabela dinâmica então, eu posso pegar a informação de qualquer uma delas que vai funcionar então, sempre que a gente joga seja uma tabela seja uma consulta do Power Query ou que a gente importa um dado diretamente no PowerPivot que tem aqui a partir de importar dados externos esses dados estão sendo adicionados ao modelo de dados uma vez aqui dentro basta com que a gente faça as relações entre essas tabelas do modelo de dados e nós conseguiremos trabalhar de maneira transparente então, legal vou vir aqui na minha F-Vendas e vou reparar o seguinte eu tenho data venda estado, automóvel potência, cor, quantidade valor unitário vendedor e cliente então, essas são as minhas colunas aqui embaixo pessoal vocês tem que reparar tem uma linha cinza que separa essa parte da fonte de dados dessa parte aqui de baixo aqui em cima a gente consegue fazer contas entre colunas ok a gente consegue criar o que a gente criava no Excel que são as colunas auxiliares já aqui embaixo a gente consegue criar medidas o que é isso Garcia medida é tudo aquilo que vai ser arrastado aqui na tabela dinâmica para esse campo de valores ou seja são consolidações de dados que só se preocupam com valores ok aqui no PowerPivot como ele é uma ferramenta de BI uma ferramenta de análise a gente não tem que ficar se preocupando por exemplo suponhamos que eu quero saber meu total de vendas que eu tive aqui nessa tabela e eu quero que seja dividida por estado se fosse no Excel a gente teria que fazer uma série de colunas auxiliares para descobrir estado por estado ou se não teria que jogar isso na tabela dinâmica a própria tabela dinâmica à medida que eu arrastasse essas colunas aqui ia fazer a conta na tabela dinâmica para poder gerar esse resultado aqui no PowerPivot não se eu fizer uma medida aqui simplesmente somando esses valores unitários de venda todos independente de qual estado foi de qual automóvel foi de qual potência foi quando eu arrastar essa medida para o campo valores da tabela dinâmica isso tudo já vai ter sido calculado aqui em cima o PowerPivot ele é uma ferramenta de análise então tudo já vai ter sido feito aqui nessa medida lá na tabela dinâmica ele não vai fazer contas como faria se eu arrastasse a coluna para cá ele só vai explodir pelas dimensões seja uma linha seja uma coluna seja um filtro então vamos voltar aqui eu tenho quantidade vendida e tenho valor unitário se eu multiplicar a quantidade vendida por cada venda eu vou ter uma nova coluna com o meu total de vendas para cada venda dessa aqui então vamos lá vou criar uma coluna nova então vou clicar aqui no vendedor botão direito inserir coluna coluna nova vou dar um duplo clique aqui no título da coluna e vou dar um nome para ela vai ser valor total unitário unit valor total unit enter legal o PowerPivot pessoal ele não faz conta pensando em linha em intervalo de células então aqui por exemplo se fosse no Excel a gente faria quantidade vendida vezes valor unitário essas duas células aqui dessa linha aqui não ele faz a conta considerando a coluna inteira então olha só igual como é que eu faço para fazer a continha rapidamente eu posso clicar no nome da coluna que é quantidade vendida vezes valor unitário ele vai fazer a conta para mim vai funcionar? vai funcionar vou dar enter olha o que vai acontecer pronto ele já calculou para mim mas qual que é o problema de fazer a continha assim? no nosso caso aqui a gente só tem duas tabelas né então não existe o risco de ter este campo quantidade vendida e este campo valor unitário em outra tabela que é outra de calendário então realmente não tem mas aqui no PowerPivot a gente trabalha com N tabelas e pode ser que as tabelas tenham o mesmo nome de campo então apesar de funcionar você clicar diretamente aqui no campo para fazer a conta eu não aconselho fazer dessa forma como é que eu faço a conta para nunca ter problema ó apaguei a fórmula primeiro eu chamo o nome da tabela onde estão os campos que eu quero utilizar o nome da tabela é FVendas então se eu começar a digitar aqui o F ó FV repara que ele me traz ó primeiro item aqui dessa lista que ele trouxe é a tabela toda tem o T aqui ó dentro do negocinho amarelo tem o T então isso aqui significa que eu posso fazer a conta com a tabela toda existem várias funções dentro aqui do PowerPivot que são as DAX funções DAX fórmulas data analysis expressions que solicitam como argumento da função uma tabela inteira ou eu posso selecionar o campo o campo aqui não é quantidade vendida vezes valor unitário então ó FVendas vou ver que com a própria setinha do teclado ó FVendas quantidade vendida tá aí ó é esse o campo que eu quero usar dessa tabela vou dar um tab vezes de novo FVendas valor unitário tá aqui ó é o último campo tab de novo e agora sim enter pronto ele trouxe o mesmo resultado mas dessa maneira pessoal trazendo sempre o nome da tabela e depois a coluna você nunca vai ter problema tá e repare o seguinte a coluna calculada que eu acabei de criar ela fica numa cor diferente das colunas que foram importadas pelo arquivo original então é bom esse tipo de marcação pra gente saber quais foram as colunas que nós criamos e quais foram as colunas que vieram com o arquivo original ok posso pegar aqui essa coluna vir aqui ó no cifrãozinho e aplicar formato moeda que ele já vai transformar todo mundo pra moeda legal então assim é que se cria uma coluna calculada agora a gente vai criar a tal da medida que é o poder de análise do Power App Voo é aqui que mora o grande ganho de performance pra quem usa o Power App Voo então eu quero saber o que? eu quero saber o total de vendas ou seja eu simplesmente vou somar todos os valores dessa coluna poxa Garcia mas se eu quiser saber por estado e por automóvel não se preocupe ache apenas o total que lá na tabela dinâmica essa conta todinha aqui que foi feita do valor total unitário já está levando em conta cada item desse aqui e cada item do de calendário também mês, trimestre, ano, dia é o Power App Voo e a sua mágica então vamos lá como é que eu crio uma medida? primeira coisa eu tenho que dar um nome pra ela então o nome da medida vai ser total total vendas aí eu ponho dois pontos depois igual agora eu começo a digitar minha fórmula qual é a fórmula que eu quero usar pra somar esse valor total unitário é igual no Excel é a fórmula soma só que no Power App Voo as funções são em inglês então eu tenho que chamar sum aqui sum e ele me pede como argumento column name nome da coluna o nome da coluna é valor total unitário poderia clicar aqui direto? poderia mas eu prefiro usar o nome da tabela antes pra não ter confusão então f vendas aqui ó valor total unitário tab fecha parênteses enter aí está pessoal ele já calculou pra gente o total de vendas e por incrível que pareça já considerou cada aspecto desse aqui ok? vou vir aqui no cifrão e passar pra reais pronto beleza então agora é somente voltar pra tabela dinâmica que a gente já tinha criado no Excel que já estava criado no exercício e começar a brincar então vamos lá vou voltar aqui pro Excel eu quero meu relatório vou vir aqui no f vendas o que é que eu falei? eu falei que a medida é sempre carregada pros valores então eu vou pegar o meu total vendas que é a minha medida e vou trazer aqui pro valores ele já trouxe pra gente repara o seguinte quando a gente traz uma coluna do Excel ou até mesmo do PowerPivot ele gera na frente da coluna aquele nome soma de total vendas ou se não contagem de total vendas quer ver? vou pegar aqui o valor unitário que é uma coluna lá no PowerPivot e vou trazer pra valores também olha o que ele fez soma de valor unitário tá vendo? então a tabela dinâmica tá fazendo essa conta aqui na hora quando eu trago a medida não a medida já foi calculada lá no PowerPivot então a tabela dinâmica ela só tá demonstrando ela não tá fazendo conta aqui você pode tá pensando ah, mas vai dar no mesmo não, não vai não o PowerPivot ele foi feito pra trabalhar com muitos dados com mais de 50 60 milhões de linhas se você fizer isso né trazer a coluna e deixar com que o Excel faça essa conta aqui ele pode até travar é bem provável que demore muito se você já faz essa conta no PowerPivot através das medidas já vem pra cá tudo feito tudo calculado aqui você só explode então tá trouxe meu total de vendas que é minha medida ok eu quero saber o meu relatório total de vendas por vendedor vou arrastar aqui pra linha tá lá total de vendas por vendedor e eu quero saber os automóveis que cada um vendeu vou trazer automóvel pra coluna tá aí pessoal ó facinho facinho já explodiu toda aquela medida que a gente só se preocupou em calcular o total a gente não se preocupou em se era por estado se era por automóvel por potência por cor ou por vendedor que tá aqui no canto só calculamos o total aqui ele explodiu tudo legal e agora vocês podem estar se perguntando poxa mas e a D calendário que a gente não usou ainda agora que a gente vai usar ó vou clicar na minha tabela dinâmica vou vir aqui na guia analisar e inserir segmentação de dados vou clicar aqui em tudo pra postrar a D calendário ó tá aqui a D calendário vou fazer minha segmentação de dados por ano, trimestre e nome por mês, nome e por dia, nome então da D calendário eu vou trazer esses e da F vendas eu quero por estado então reparem pessoal tô pegando informação de duas tabelas diferentes que estão interconectadas no PowerPivot através do relacionamento olha o que vai acontecer quando eu der ok tá lá pessoal olha só hein olha só hein vou trazer as minhas segmentações vou arrumá-las aqui então ó cliquei na segmentação de dados ele abre uma guia chamada opções só pra ela aqui eu posso mudar a cor da minha segmentação ó posso dividir minha segmentação em colunas se eu clicar aqui em colunas ó posso criar colunas pra dividir a minha segmentação de dados tá vendo posso redimensioná-la ó posso botá-la assim um pouquinho maior um pouquinho menor ok então ó por estado botei nessa cor azul e essas outras aqui que são referentes a data né que vieram da nossa query lá daquela consulta que a gente criou na videoaula passada também vou redimensioná-las aqui ó vou dividir essa daqui em colunas também legal olha o que tá acontecendo aqui pessoal quando eu clico agora em qualquer estado desse ó ele já tá fazendo filtro pra gente aqui nas vendas e também aqui no trimestre mês de nome de nome então olha só repara que quando eu cliquei no estado ó como a tabela dinâmica ela se auto-dimensiona um uma segmentação fica em cima da outra né vamos resolver isso clica com o botão direito na tabela dinâmica não opção de tabela dinâmica e vamos clicar aqui ó ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar ok então repara que agora quando eu clico ó não faz mais bagunça com as nossas tabelas dinâmicas aqui com a nossa segmentação de dados ok então por estado e ó quero ver só o primeiro trimestre de 2014 tá aí as vendas só do primeiro trimestre quando eu cliquei aqui no primeiro trimestre ele já me trouxe os primeiros meses ó fevereiro, janeiro e março ó ah eu quero ver só as vendas da quinta-feira tá lá só da quinta-feira tá vendo pessoal pra que que serve a tabela de calendário mas olha só o meu mês nome ele tá por ordem alfabética ele não tá por ordem de mês né como é que resolve isso é muito fácil o Power Pivot ele é muito legal vamos voltar no Power Pivot vamos lá na tabela de calendário selecione o campo mês nome e clique aqui ó classificar por coluna e aí ó classificar coluna mês nome por coluna mês número eu não tenho aqui o mês número ó número do mês janeiro não é um fevereiro não é dois se eu classificar por número ele vai ordenar pra gente conforme o número então vai ficar janeiro fevereiro março abril até dezembro então vamos lá tá aqui coluna mês ok olha o que vai acontecer quando a gente voltar pra tabela dinâmica agora ó lá ó já está atualizado na ordem certa dos meses ó legal pessoal então tudo que eu clicar aqui ele já filtrou aqui já filtrou aqui e já filtrou aqui se eu clicar aqui no março em maio por exemplo ele vai pegar e vai deixar somente os segundos semestres aqui tanto em 2013 quanto em 2014 ó tá lá ó 2013, 2014 porque maio só tem no segundo trimestre ele já filtrou também falou que em Paraíba não teve venda no segundo semestre no segundo trimestre desculpa tá vendo pessoal então o que a gente fizer aqui agora ó já está tudo interligado a gente já consegue ter um relatório bem dinâmico bem interessante ah Garcia e se eu tivesse um gráfico dinâmico vinculado aqui esses filtros essas segmentações de dados iriam funcionar? sim vamos lá clicar na tabela dinâmica inserir criar um gráfico aqui de coluna só pra gente brincar botar ele aqui pra cima ó tá lá ó olha o que vai acontecer agora sempre que eu clicar nas minhas segmentações de dados ó segundo trimestre 2014 segundo trimestre 2014 ó ele já fez o vínculo pra gente ó quero saber as vendas só da Bahia opa só da Bahia quero ver Bahia e Minas Gerais clico com o control ó Bahia e Minas por vendedor ó tá vendo? então pessoal tudo que você fizer no Power Pivot né criar as suas medidas né que já fazem as contas lá já faz as totalizações lá já deixa a automação toda pronta se você tiver uma tabela de calendário a gente já aprendeu a criar a gente consegue ter essas visões de data bem claras no nosso relatório e consegue construir diversos tipos de visualização pra demonstrar os nossos dados ok pessoal? então essa foi aí a videoaula dividida em duas partes pra mostrar como fazer como criar uma tabela de calendário uma tabela dimensional de calendário que eu particularmente uso nas minhas soluções no Power Pivot né sempre que eu vou gerar uma consulta nova no Power Pivot eu tenho essa tabela de calendário lá dentro pra poder garantir que a minha dimensão data vai estar sempre pronta eu vou ter sempre esses dados de trimestre ano semestre bimestre mês dia semana sempre pronto e também aprendemos a criar o básico do Power Pivot né uma coluna calculada como chamar os campos da forma correta a criar uma medida que é onde a mágica do Power Pivot acontece o poder da análise do Power Pivot acontece e depois a trazer isso tudo pra uma tabela dinâmica dentro do Excel e gerar o nosso relatório essa foi a videoaula da semana espero que vocês tenham gostado não esqueçam de comentar e de curtir até a próxima semana pessoal lembrando que esse assunto dessas duas videoaulas é abordado no curso presencial de ferramentas de BI onde a gente traz todo o poder de BI para os três suplementos do Excel que são o Power Pivot que a gente viu nessa aula o Power Query que a gente viu nessa aula e o Power View que é a nova camada de gráficos do Excel pessoal é um negócio muito, muito, muito profissional até a próxima e até a próxima